Tem uma beleza de boneca e tem uma voz tão forte e marcante que eu só podia estar falando de Paula Fernandes. Tudo bom, Paula? Quantos elogios, né? Estou ficando vermelha já. Obrigada. Eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa preparação, pré-show, até antes do programa de TV também, né? O que você faz aqui? Nossa, na verdade é todo um processo, né? Eu me cuido muito, tento dormir o máximo que eu posso. Água, né? Eu acho que é muito importante. Alimentação também, tento cuidar o máximo. Essa vida de estrada realmente é bastante corrida, né? Mas não fumo, não bebo, acho que tem os hábitos, quanto mais regradinhos, acho que é melhor, assim. A disciplina, né? É, tem que ter disciplina. Um passarinho me contou que você gosta de fazer o cabelo e sua maquiagem, isso mesmo? Eu sou virginiana, sabe? Aquela coisa de minúcia. A gente se conhece, né? Mulher se conhece, cada um se conhece bem. E eu sempre gostei, assim, sempre tive essa personalidade. Eu acho que faz parte do conjunto, né? Tem a minha música, as minhas letras, o meu violão, que é um jeito de tocar diferente, mas eu acho que a figura também é importante, né? E, assim, a maquiagem você gosta mais suave, mais fashion? E o estilo de roupa também, o que você gosta? Então, acho que a maquiagem depende realmente do ambiente, do evento. Hoje tá mais levinha, porque eu acho que combina mais com esse look, né? Ele tá mais leve, mais brejeiro, assim que eu costumo dizer, o look mais brejeiro. Eu gosto de tudo, assim, tem que ter a medida certa, né? E você tem algum ritual antes de entrar no show? Você já é sempre o que você faz, né? Bom, na verdade, a gente faz uma oração, né? A equipe, os músicos, quem estiver perto, todo mundo tá ali agarrado, que é importante mandar a Nossa Senhora na frente, né? Pra que a gente possa fazer um bom show, mas nada de especial, não. Você faz o aquecimento vocal, mas você também faz um aquecimento corporal, apesar de você não ter muita dança, né? Não é o foco, mas acaba que ajuda pra você estar mais disposta, né? Mas você sabe que eu ando me empolgando? E aí tem um momento que eu chamo de batidão, assim, que eu danço, ajoelho, sabe? Tem uma sambadinha, que eu tô vendo uma sambadinha nova, assim. Mas faço aquecimento, sim, faço parte do aquecimento vocal, sabe? É importante que seja tudo em equilíbrio e harmonia.